Muito bem-vindos ao canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos. Poliana e Leonardo foram convidados para o aniversário da Emanuele, mas eles preferiram ficar em casa curtindo a companhia um do outro. Poliana Rocha contou o porquê de não ter ido na festa da Emanuele. O Leonardo está assistindo o jogo de futebol, gente. A televisão está ligada e por isso não dá para deixar o áudio dos dois, mas os dois mandaram um recadinho para a Emanuele contando o porquê deles não ter ido, preferiram ficar em casa juntinhos. E amanhã eles encontram ela e a Poliana contou que amanhã quer ver a Emanuele para dar uma lembrancinha que ela comprou para ela. e vocês viram o novo visual do cabelo da Poliana. Está aqui o resultado, loiríssima, ficou ainda mais bonita.